Uma queda de moto aconteceu no Conjunto União da Vitória. Socorristas do SEAT precisaram ser acionados para poder dar atendimento a uma vítima que, infelizmente, tomou um capote lá na Avenida 19 de Dezembro. Essa rua, ela está no Conjunto União da Vitória. Quando eles chegaram no local, encontraram uma senhora de 40 anos de idade que, segundo consta, segundo as informações, ela teria perdido o controle da moto. Eu não sei se por causa do quebra-mola, se ela foi fechada. Eu tenho certeza que a chuva deve ter atrapalhado e atrapalhado bastante essa senhora, viu? Ela precisou ser avaliada no local e foi encaminhada para a UPA, para melhor avaliação por lá. Foi uma queda de moto, né? Eu estava descendo e eu vi ela caída aqui. É uma queda de moto devido a um quebra-mola que tem bem próximo onde ela caiu, tem o quebra-mola. Na verdade, ela caiu em cima, próximo do quebra-mola, né? O quebra-mola está no escuro, o poste está sem luz e foi devido a isso que ela sofreu uma queda. Devido a falta de luz. A falta de luz. Isso, a falta de luz. Está bem escuro em cima do quebra-mola, né? Com a chuva fica lisa. Está lisa, dificultou para ela e ela não conseguiu se equilibrar e acabou caindo dentro da canaleta. Graças a Deus nada é tão grave, né? Graças a Deus nada é tão grave com ela, né? E foi um experimento leve. Mas falta iluminação aqui, né? Falta iluminação. Está bem escuro no quebra-mola. A luz é bem em cima do quebra-mola e a luz está queimada, né? A temperatura poderia dar uma tensão melhor. Isso. Não vai. Isso. Poderia dar uma tensão melhor, né?